Quem é você? Joel. Quem? Joel. Joel? Joel. Joel? Isso. Mas a Joel é de onde? De uma vez aí. Dei meu pai. Não. Você era aquele menino pequenininho. Sim, só eu. Cresceu, né? Dei Joel. É melhor você se recompor, né? Depois a gente conversa melhor. Prazer. Prazer. Cresceu, ele, hein? Meu Deus, que que é isso, gente? Aí, peraí, né? Aí ia brincar comigo também, né? Meu Deus. Ai, selvagem. Ai, que brincadeira, nossa. Selvagem. Ai, é. Não faz isso. Eu já falei com você desse negócio de ficar me dando susto. Desculpa, eu tô falando alto, pensando alto. Eu lembrei até do livro do Gilberto Freire. É. Agora, eu não quero falar do Gilberto Freire, não. Eu quero falar do teu filho que você trouxe pra cá. Ah, o Joel. Amor, o que que é isso? Meu amor, me perdoe. E o Joel veio de Vanderlei, lá na Bahia, pra fazer... Participar de um projeto de extensão aqui na faculdade. Me perdoe. Eu te avisei. Eu vi. Bem extenso, né? O quê? Eu... Não, esse projeto de extensão aqui. Ah, eu conheci o projeto. Porque eu tomei um susto. Eu conheci ele, ele era pequenininho. Sim, ele tava. Quando eu abri a porta do banheiro, ele... Banheiro? É. Eu vi um rapaz. Você me avisou que tinha alguém em casa? Me perdoe, amor. Eu te esqueci, vacilo meu. Então, aí eu abro a porta do banheiro e dou de cara... Com o Joel. Com o Joel. Com o Joel. O Joel. Sim. Amor, eu não aceito você fazer isso sem me avisar. Calma, calma, calma. Não, calma não. Desculpa. Você sabe que eu gosto da minha intimidade. Você sabe que eu não gosto que você traga pessoas pra cá sem me comunicar. Eu sou o quê que é pra você? Me desculpa. Eu vacilei. Aquele veio muito rápido. Não deu tempo pra eu comunicar, mas eu prometo que as coisas vão ficar direitinho. Quanto tempo você falou que ele vai ficar? Ele vai ficar pelo menos uns dois meses pra fazer esse projeto de extensão lá na faculdade. Dois meses de extensão. Isso. Dois meses é bastante tempo. É, mas ele vai ficar a maior parte do tempo na faculdade e não se preocupa. Na faculdade. Mas a noite ele tá aqui, não tá? Sim, óbvio. Mas eu dormi, né? Comer ele come aqui, não come? Sim. Relativamente, sim. Entendi. Então tá certo. Mas eu só preciso que você converse com ele. Explica pra ele que eu preciso do meu espaço. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu vou conversar com o Joel direitinho. Não se preocupe, tá bom? Faça isso. Faça. Me perdoe, tá? Eu... Eu vou jogá-la. Eu não ganho nem um beijinho. Ah, sim. Eu amo você. Eu vou jogar a casca da banana fora. Vai, valeu. Joga a casca da banana fora. Então, Joel, você já pensou, porque, por exemplo, nessa extensão... Cafezinho. Na universidade, você precisa tá focado numa área das artes visuais que você quer. Sim. Desenvolver, né? Você pode pensar na pintura. Você é excelente pintor. Isso, isso. Como é que você pintou? Muito bem figuras humanas. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Hum? Não entendi. Pinto, pai. Sim. Ah, tá. É... Esse livro aqui é muito bom, porque ele tem uma teoria da história da arte. Que passa pela cenografia também, né? Que é importante. Eu gosto muito dele, pai. Gosto bastante. Uhum. É... Jorel. Foca aqui comigo, por favor. Obrigada, Maria. Mas ele tá focando, meu amor. Obrigado, meu amor. É porque ele tá... É. Né? Distraído. Ele ainda tá... Um pouco... Tá se adaptando, né? É. Eu entendo isso. É. Muito rápido, por sinal, né, Jorel? Sim, tá. Vamos voltar pro projeto de extensão? Vamos, vamos, vamos. Tá muito saboroso o café, meu avô. Ah, tá? Uhum. Quer ser pintado pro Jorel também? É isso? Tá. Ó, eu pinto bacana. Pinta? Uhum. Você tem cara de que... Pinta bem. Eu preciso voltar aqui com o Jorel. Vamos, Jorel. Que você me passe aí as orientações da coordenação lá do seu curso na Bahia, né? Que você vai fazer extensão na Universidade que eu dou aula. Sim. Vamos lá? Sim, vai. Já pensou na exposição? Tem uma vernissagem pra fazer. Eu acho bacana você participar dessa vernissagem. Qual? Tudo bem? Quer um café? Não gosto que eu quero. Vem aqui, Escalete. O que é isso do Pedro? De tudo. Mas esse aí é um bem melhor. Filho! Peraí, peraí. Deixa eu tirar aqui o pano? Se não, não dá pra eu te dar um abraço gostoso. Ai, que saudade de você, viu? Eu que tava de falar de você. Hummm. Hummm. Amor. O que é isso ali? Ah, que prazer. Eu sou... Sou Daína. Ele é meu filho. E é? E ele é bem teado. Ah, tá. É que vocês ainda não se conheciam, né? Eu tava na Argentina. Então, cheguei agora de viagem. Tô um pouco cansado, né? Mas bora conversar, né? Vamos. Vou tomar um pouquinho. Ai, filho. Que saudade de você, meu amor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E as novelinhas lá da Geração Rec? Ah, tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Puxa a outra casa da vida, né? Peraí que eu vou pegar. E filho, eu quero que você conte tudo pra mamãe. Eu vou botar pra mim. Nossa, que manhã viagem longa, né? Meu filho, eu vou dizer, eu fico tão preocupada contigo. Ah, não precisa, né? Ah, sei não. Eu tô muito doida. Eu sei que você tá fazendo o que você gosta. Ah. Mas mesmo assim. Eu aqui, fico por trás disso, mãe. Não se preocupa, não. É, né? É. E você, como é que tá? Ah, mamãe tá bem. Hum. E essa cara aí, hein? Para. Que carinha? Assim mesmo. Para. Que que aconteceu, mãe? Ai, filho. Você tá percebendo o que? Brilho no meu olhar? É. Mas você me conhece. Então... Se eu to em nota de um bom. Não é. Não? Não. E assim então? Filho, eu tô apaixonada por um menino mais novo. E o mais novo? É, mais novo do que eu. Mas não sei. Acendeu em mim uma coisa que há muito tempo eu sentia. Eu tô, não sei, me sentindo viva. Tô me sentindo feliz. Viu como é que eu não tô? Porque eu tô diferente. Eu não sei o que que eu faço. Mas, por mim, a senhora pode ficar com quem você quiser, né? A vida é sua. Por mim, eu super apoio você. Não, filho. Eu tô te contando porque eu sei que a gente tem essa parceria, né? De mãe e filho. Eu quero o que é melhor pra você. E eu sei que você também vai querer sempre o que for melhor pra mim. Claro, com certeza. E você aí, rapaz? Vem aqui conversar um pouco sobre você. E falar mais sobre você, sempre aí puxar a cadeira. É, ele vem pra estudar, né, Geral? Isso, pra ir pro Cidade. Aí, tá fazendo um curso de... uma extensão, né? Sim. É isso. Extensão? O quê? É uma carreira, né? Que ele tá... Pensativa por quê? Tá pensando no rapazinho? Novinho? O que se eu tô pensando no rapazinho novinho? Eu tô pensando no rapazinho novinho, sim. Eu posso saber que ele é um rapazinho novinho? Você já não sabe? Não, pode saber. Será que o meu pai não gosta, né? Seu pai? É. A gente não tem o que falar do seu pai. Não? Esse momento aqui não é um momento pra gente estar falando nele. Aqui é o momento pra eu falar do rapazinho novinho. Então fala do rapazinho novinho. Que eu tô apaixonada por ele. Aqui é. Uhum. Mas... Você quer me dar um papel? Pra eu escrever? Não, não pode falar. Eu escuto. Fala que eu te escuto. Então eu vou falar pra você. O rapazinho novinho. Que eu tô apaixonada. Sim, pode falar. É você, cara. Eu. É você? E aí? Só que eu tô apaixonada. Mentira. Só que meu pai vai ser um problema, né? Eu já falei pra... Pra não falar no teu pai. Para com a história do teu pai. Tira isso da boca. Você... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não tem teu pai, não tem ninguém. Tem eu e você. É você. É você. Não existe. Oi, professor. Oi, Ana Catarina. Tudo bom? Tudo. Tá indo da faculdade? Tô. Vamos. Vamos juntos. Mas o senhor, o meu trabalho, o senhor já viu corrigir o meu TCC? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que? Eu esqueci o seu trabalho em casa. Eu saí tão apressado. Você se incomoda em voltar lá em casa comigo pra gente pegar? Claro que não. Eu tô com o senhor aqui. Acho que dá tempo. Pensa fora. Um pontinho da máquina do meu TCC. Bem rapidinho. Tá bom, professor. Eu vou fazer um xixizinho. Hã? O que é isso, meu pessoal? Não acredito no que eu tô ouvindo. O que é que você tá vendo? O que, professor? Muito bem. O que significa isso aqui? Hã? Bonito. Não é a janela? Calma. É essa a extensão que você vem fazer? É essa? E você, Rauline? Hã? Olha só. Calma. Calma. Olha só. Tá. Explica. Explica o meu galovi. Professora, cuidado com o coração. Desculpa. Eu vou falar assim. Tudo na vida tem uma explicação. Tudo. Eu espero que tenha mesmo. Isso também tem. Que zoada é essa aí, gente? Eu tô numa live aqui. Geração Rec aqui na live. Filho, por favor. Desliga isso. Não. Filma. Filma. Filma o que tua mãe tá fazendo comigo. Vai, moça. Faz a live. Faz. Eu quero que você faça a live. Para com isso. Para com isso. Você me trai. Na cara de pau com meu filho. Ainda tem essa cara lisa. De falar com esse cinismo todo. Aconteceu. Aconteceu. Eu não tive culpa. Você trouxe ele aqui pra dentro. Não trouxe? Mas eu não trouxe ele pra você ficar com ele. Ele vem pra fazer a extensão. Gente, gente. Calma, gente. Calma. Calma. Eu tô preocupada. Filho. Filho. Eu não tive culpa. Aconteceu. Eu me apaixonei por ele. Eu vou fazer o quê? Ela se apaixonou? Sim. Ele é seu filho. Mas não é meu. É? Se apaixonou por ele? Você também se apaixonou por ela? Sim. Foi. Foi. Pois vocês vão viver esse romancezinho descarado de vocês longe da minha casa. Deixa eu te falar uma coisa. Em momento algum eu quis que isso acontecesse. Eu não combinei nada. Eu não quis fazer isso com você. Eu sou muito grata por tudo que você fez a mim esse tempo todo. Mas você vai encontrar outra pessoa. Agora não me obrigue, vai, a ficar do seu lado sem te amar. Vai, vai. Vai, vai. Lavanta nessa cama. Lavanta. Lavanta os dois. Sai daqui. Tô ficando nervosa. E você vai voltar pra sua cidade. Você vai fazer de tensão agora na Baixa da Égua. Onde você quiser. Mas aqui não. Você aproveita e vai pra extensão dele também. Faculdade da malandragem que vocês tão fazendo comigo, né? Eu não tive a intenção. Não, né? Você é uma santa. Não teve intenção. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo não, tá? Eu sou por ti entendo. Mas eu tinha te falado. Mas eu vou falar o quê? Que eu me apaixonei? Sim. Vai, mãe. Vai, vai. Vai, faz uma live aí disso. Pode falar pro seu segredo. Não toque em mim, jovem. Desculpa, desculpa. Eu não quero. Eu não quero falar com você. Vai, vai. É melhor você. Não quero. E você pode voltar. Ele, ele... Não. Eu tenho que cuidar da minha mãe. Volta. Ele cuida da sua mãe. A gente precisa conversar. Professor. Professor, calma aí. Cuida aqui do seu padrasto menino. Olha só. Tira sempre daqui. Tira sempre daqui. Traz um remédio. Traz um remédio. Coração. Liga pra ambulância. O professor vai passar mal. Liga pra ambulância.